Tenho pensado muito sobre referências, sobre o próprio processo de produção de qualquer coisa que eu faço. E uma coisa que tem usado muito até a palavra referência em si, ultimamente, é o meio do rap, assim, em questão de letras. A coisa de você usar referências nas letras. Tipo, eu fico pensando sobre o meu processo de produção, que eu só estou lendo coisas diferentes, assim, tipo... Isso me fez analisar qual é, de fato, o meu processo de produção. Eu só estou me referenciando em outras coisas. Como numa briga de casal que eu vejo na rua, ou na doideira que é a minha vida. Sabe, é só um outro tipo de livro, um outro tipo de filme, e eu estou sempre lendo. Protagonizando, mas lendo. E tentando transcrever. Na parte musical, é muito doido, porque eu só junto as coisas. Eu tenho uma noção de música, que não foi por curso ou coisa assim. Então, eu não me entendo muito bem, só faço. Eu sempre fui entusiasta da música, mas eu nunca tive muito conhecimento técnico sobre nada. Eu não tenho muito conhecimento técnico sobre nada na minha vida, na verdade. E só de entusiasmo. Tanto que eu toco muitos instrumentos, mas nenhum de uma forma decente, porque eu sou entusiasta. E o meu entusiasmo na época, que eu tinha um grupo, antes de lidar com essa coisa sozinho ou com outras pessoas, era pelo beat, sabe? Por pegar um instrumental pronto, rimar em cima dele, despejar as minhas ideias daquela maneira. E aquilo, por hora, eu me satisfazia. Despejar simplesmente minhas ideias num instrumental fechado. Mas, como eu falei, eu sou entusiasta, então fui ir atrás de saber como se fazia um instrumental. E aí, fodeu. Aí já era. Agora, eu me vejo com estrutura pra fazer isso, sabe? Pra resgatar o que eu tinha, pra valorizar o que eu tenho. E botar as duas coisas juntas, a gente se apresenta, geralmente, num formato de beat mais instrumentos ao vivo. Hoje a gente optou só pelo orgânico. Mas eu gosto de mesclar as duas coisas e acho que isso que dá uma identidade também ao meu trabalho, sabe? De... Não é uma coisa só. Eu não faço uma coisa só. As pessoas que sacam o meu trabalho, elas gêem, tipo, tem brega, tem jazz, tem tudo, sabe? Então, misturar vai ser sempre o destino das coisas que eu faço, assim. Eu tô bem, por exemplo. É uma... É a minha última música de trabalho que eu soltei. E ela tem muito disso. Eu falo nela de coisas muito delicadas. Tanto que, quando eu canto ela no show, nem sempre é tranquilo de cantar. Nem sempre eu tô à vontade pra cantar ela, embora cante, é o meu trabalho. Mas ela é bem difícil, assim, porque eu me referenciei pra fazê-la em coisas muito pesadas pra mim. Sabe? Minha relação com minha mãe, o alcoolismo, o vício em drogas, a procrastinação com a própria vida, a depressão. Então, sabe? Tipo, são várias pequenas coisas que acontecem no meu mundo, que estão acontecendo constantemente. E elas se encontram num pedaço de composição. Numa música de alguns minutos e tal. Essas várias pequenas coisas, sabe? Ela é uma que teve um processo muito doido, assim, de produção. Tipo, eu comecei a escrever ela e eu ainda morava na casa da minha mãe. Tipo, isso faz um time. Eu ainda morava na casa da minha mãe. Comecei a escrever e a produzir ela. Tanto que a guitarra foi meu irmão que gravou. Eu ainda morava na casa da minha mãe e eu tinha outra perspectiva das coisas. O mundo que eu via ao meu redor era diferente. Então, o que eu colhi ali, e nesse processo de sair de Nazaré pra vir pra Recife, o que eu colhi nesse meio tempo, tava na primeira parte. E depois de um time, já morando em Recife, já morando por Olinda, no caso, tendo vivenciado outras coisas, tendo outros pontos de vista, eu fiz a segunda parte. Sabe? Que já fala sobre umas outras coisas e elas se correlacionam. É muito duro. Uma coisa que é muito sabida por todas as pessoas e ainda assim continuar sendo um problema e sempre vai ser, é o espaço pra artista independente. Artista independente, ele geralmente não tem a voz que um artista que chega por outros meios, a mídia, tem. Pra um artista independente que lida com toda a dificuldade de ser um artista independente, ser bem tratado e realizar um trabalho de qualidade, é, assim, 10 e 10, sabe? É a melhor experiência que você pode ter, porque você tá tendo boas condições pra fazer algo que você gosta, sabe? Algo que você ama. Então, quando, é, mas ele me falou da ideia do programa e de tudo, eu fiquei super animado. Achei massa, achei massa que foi aqui, tá ligado? E, eu tô feliz pra caralho. Quero ver o resultado, sei lá, do tal nervoso, mas vai dar certo. E por hoje é só, pessoal. O Usina Sonora vai ficando por aqui. Quando bater aquela saudade, passa lá em nossas redes sociais e vem conhecer um pouquinho mais, tá certo? Hasta la vista! O Usina Sonora vai ficando por aqui.